Foda né, o CF4M, isso que é foda Vivendo do sonho, mas pros bico é pesadelo Elas param e posam no naipe dos maluqueiros Tô de esportivo, perfumado e com dinheiro Quem eu vou comer, eu vou escolher a dedo Acelera os foguetão, Zé Polvinho fica azedo Tipo comemoração, um brinde pros maluqueiros Fogo no bailão, um lacoche e oclei no peito Em pró da evolução, nosso bonde é desse jeito O povo preto na melhora, até burguesinha chora E os moleque deita e rola, é a cota Já pensou eu na favela, tirando de gira Aquela nave linda e assombrosa Já pensou eu na favela, tirando de gira Aquela nave linda e assombrosa E da onde eu vim, sempre aprendi que não tem vez Pra safado, vacilou, vai ser cobrado Vários que falou de mim, tenta se igualar a mim Corre mais porque o pai tá muito avançado Onde X6 amarela, festa rave na favela Eu já disse quem me dera e Deus me deu Sua inveja não é preocupante Se me acha arrogante, guarda a sua opinião O problema é seu Tô fugindo de tudo que suga minha energia Quero paz, tranquilidade pra minha família Somos sonhadores e vivemos na correria Guarda esse recalque e toda essa simpatia Tô fugindo de tudo Yeah Tô fugindo de tudo 4M life zen, eu não tiro ninguém Que é pra ninguém vir me tirar Deito da Mercedes-Benz, no rádio não tem claim Sem hora pra legalizar Na noite virei refém, no bonde das neném Eu sou um mestre pra mandar O baile o grau vai acende Calcinha vem sem Que é pra pepeca respirar Jack Daniel sempre tem A Ciroc também Camarotinho classe A Viu José Matumem Mas aí não tô nem Aí folha de arruda já 4M life zen, eu não tiro ninguém Que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes-Benz Dentro da Mercedes-Benz Que o favelado acabou de comprar uma mansão E a favelada com saudade do faveladão Hoje a noite eu vou beber com moderação Isso que é foda, IGPH não liga não Sai descendo a medalha de ouro a gold E não contente NK20 do Perion Já sofri na antiga e sofro hoje Mas tô sofrendo de ressaca e não paro não Vai jogar no D Pega o cavalinho Abre as duas portas Sai de conversivo Digo Tio Lacoste Tô chegando lindo Meu 12 mola do Neymar Combina com o esportivo Joga no D Pega o cavalinho Abre as duas portas Sai de conversivo Digo Tio Lacoste Tô chegando lindo Meu 12 mola do Neymar Combina com o esportivo Tem que dizer o ódio que eles tanto propacam Filhos na puta querem pódio mas não lutam Almoço de cobiça meio que se apagam Assim estragam desprezo boa com luta Como é que pode materialista? Quanto mais tem mais trapaceão pra ter Pra mim é bode essa conquista Trapacear é o mesmo que retroceder Como é que pode materialista? Quanto mais tem mais trapaceão pra ter Pra mim é bode essa conquista Trapacear é o mesmo que retroceder Em uma nave assombrosa que eu sonhei em ter Sonhei mais quando acordei que eu pude conquistar Ela fazendo top leze em um alto TT E nós no toque colocando amiga pra mamar E é como uns bico sujo tentar entender Te entreter ao ponto de você se alucinar A vida é linda e nós debocha e sabe viver Tirando onda e deixando a onda me levar Pra um sou chavoso, nego valoso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e some Pra um sou chavoso, nego valoso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e some Eu vim de onde não existe algum super herói E lá playboy quer ser bandido e bandido quer ser playboy Passei batido no enquadro do goi E a intratec vai cantando mais que a minha voz Vocês que contestaram pra saber se é de verdade Vocês que duvidaram da nossa capacidade Vão ver que a internet não é a realidade É os quatro é meu raridade, os quatro é meu raridade Eu lancei uma nave nova e não preciso mostrar O meu cordão de ouro branco tá dentro da blusa Eu aprendi que quem é não precisa pagar E quem tá envolvido mesmo não se divulga A lua refletiu no brilho da dedeira Hoje é dia de festa Convoca as bagunceira Que ela rebola pra tentar o pai Mas quanto ela rebola eu ainda lucro uma beira Era Chama as respostas e não chama a rampeira Que hoje é dia de festa e convoca as bagunceira Ela rebola pra tentar o pai Enquanto ela rebola eu ainda lucro uma beira Era 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 4M8 Raridade Quem me protege não dorme Guerreiro tá blindado A estatística é lógica Vários pra atrasar Conto nos dedos de uma mão que chegou pra somar Chora quando eu passo na sua rua Cataiger tirando de giro com o pneu pra lua Chora quando eu passo na sua rua Cataiger tirando de giro com o pneu pra lua Sei que você posa no moleque louco Agora tá rendendo porque eu tô com troco Vou comer, meter o pé É assim que é porque eu tô com a minha de pé Vou comer, meter o pé É assim que é, não me liga amanhã Porque eu tô com a minha de pé É É É É É Vivendo do sonho, mas pros bico é pesadelo Elas param e posam no naipe dos maluqueiros Tô, tô de esportivo, perfumado e com dinheiro Quem eu vou comer, eu vou escolher a dedo Acelera os foguetão, Zé Polvinho fica azedo Tipo comemoração, um brinde pros maluqueiros Fogo de fogo no bailão, um lacoste e oclei no peito Em prol da evolução, o nosso bonde é desse jeito Fogo preto na melhora, até a burguesinha chora E os moleque deita e rola